E aí família, tudo verde, amarelo e azul com vocês, né? Hoje estou aqui com a camisa da seleção, porque teve jogo aí da seleção, torci bastante, vibrei bastante aqui com a galera, quem me acompanha lá no Instagram viu como foi a festa aqui em casa, gente, eu gosto, né? Tudo que envolve futebol eu gosto, sim. Já comentei sobre isso aqui no canal, sei que tem gente que não gosta do Tite, por isso não acompanha a seleção, eu respeito, cada um aí tem sua opinião, eu não gosto do Tite de jeito nenhum, mas eu sempre gostei de Copa do Mundo, apesar da última Copa do Mundo, eu não estava tão ansiosa e, assim, torcendo tanto do jeito que eu estou hoje, eu acho que ver o Everton lá, que inclusive é um dos assuntos aqui do vídeo, eu acho que me deu uma energia, uma vontade de torcer pelo Brasil, pelo Everton, gente, porque eu gosto muito do Everton, de verdade, então por ele, pelo Gabriel Jesus, enfim, eu acho que eu senti essa vontade, por isso que eu estou acompanhando a Copa aí demais. Mas deixa o like de vocês, se inscrevam aqui nesse canal, ativa o sino de notificação também aí para não perder nenhuma informação, tá? Ajuda muito. Antes de eu falar do Everton, que eu falei que era um dos assuntos aqui do canal, ainda, né, na Copa aí, teve um ex-volante, um ex-jogador aí do Manchester United, que reclamou do time do Brasil, porque fez gol e estava fazendo dancinha, ele falou o seguinte, Não consigo acreditar no que estou vendo, nunca vi tanta dança, parece que estou vendo a dança dos famosos, acho desrespeitoso, tá? Falou o ex-volante que fez coleção na sua carreira de cartões vermelho, né? É o Roy Kenney, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. E eu estava vendo a galera comentar que ele colecionou o cartão vermelho, sempre foi um jogador muito maldoso, e está aí comentando, hoje ele é comentarista, e está aí comentando, falando que foi totalmente desrespeitoso os jogadores do Brasil, eu ia falar do Palmeiras, fazendo gol aí, dançando, Gente, essa é a cultura do Brasil, gosta ou não, você ama ou não, é assim, aqui no futebol brasileiro, o jogador já antes de começar o jogo, ele já ensaia ali uma coreografia para fazer se fizer o gol, né? Não tem desrespeito nenhum com nenhum time, enfim, com nenhum jogador, com nenhuma seleção, com nada, esse daí é o time do Brasil, esse daí são os jogadores brasileiros, né? A nossa cultura brasileira, mas o amigo aqui achou que podia falar abobrinha. Enfim, deixo a opinião de vocês, vocês que viram o comentário aí do ex-volante, deixo o comentário de vocês que eu quero saber o que vocês acharam aí dessa declaração. E eu falei que eu ia falar do Everton aqui, gente, porque o Eugênio Leal é o comentarista aí que ganha, ganha para comentar sobre futebol, gente, o cara é bem remunerado, inclusive, para falar sobre futebol. O mesmo que chamou o Abel de suplemacista, está bravinho, porque o Tite colocou o Everton para jogar, ele postou assim, e ser amistoso para trocar goleiro, fala sério, é, menospreza o adversário e a competição. O Brasil estava lá ganhando de quatro, né? O Everton tendo a oportunidade, a oportunidade de jogar pela seleção um jogo oficial e o mal-amado comentarista falando que, né, ficou indignado aí, porque o Tite colocou o Everton para jogar. Eu, como palmeirense, e eu acabei de falar aqui no começo do vídeo o quanto que eu gosto do Everton, eu fiquei muito feliz. Quando o Everton entrou, eu fiquei amorossada, que louca da vida. Ai, o Everton, o Everton. Gente, qual foi a última vez que vocês viram um jogador do Palmeiras disputando aí uma Copa do Mundo? Entrando, não lá no Banco de Reserva, mas entrando, jogando oficialmente um jogo aí, oficial, nas eliminatórias, ou seja, ali já no mata-mata, enfim, o jogo mesmo de Copa do Mundo. Qual foi a última vez que vocês presenciaram essa cena? Então, o torcedor ficou feliz. Inclusive, parabéns a um comentário que eu vi aqui do Gustavo, que, inclusive, falando sobre esse assunto, ele é São Paulino, mas ele falou assim, ó, eu, como São Paulino e muito fã do Rogério Senne, me lembro com muito carinho quando eu tinha 13 anos e Pereiro colocou contra o Japão em 2006. Tenho certeza que algum garoto palmeirense e fã do Everton jamais vai esquecer esse dia. Só nisso a substituição valeu a pena. pra você ver, né, pra você ver, quando você analisa futebol e você deixa o clubismo de lado pra olhar pra todos os lados. E imagina a felicidade do torcedor palmeirense, do menino, da criança ali que tá vendo a primeira vez um jogador do Palmeiras entrando na Copa do Mundo ali pra jogar oficialmente. Gente, isso não tem dinheiro que pague, tá? Isso realmente marca, como marcou aqui pro Gustavo, que fez esse comentário muito bacana. Então, assim, Eugênio, lamento você, mas vai ter que reclamar com a FIFA, né? Reclama lá com a FIFA. Pergunta pra FIFA se é desrespeitoso ter substituição de goleiro durante o jogo, porque essa regra aí, eu falo pra vocês, acompanha o futebol tem 28 anos, né? Porque eu tenho 28 anos, desde quando eu tinha um ano, não, desde quando eu tinha zero meses eu já gostava de futebol, meu pai falou que eu já gostava, então acompanha desde quando eu nasci. Eu não lembro dessa regra, não, eu não lembro que fazer substituições e colocar um goleiro era desrespeitoso, não. Quero saber, hein, acho que a FIFA deveria avisar. Tamo junto, família, mas é porque é o Everton, né, gente? Tamo junto, vejo vocês com mais formações do Verdão e falando um pouquinho da seleção também. Me conte aí se você assistiu esse jogo da seleção, o que você achou. Agora a gente pega a Croácia. Eita, lasqueira, tá afunilando, agora vamos pras quartas, né? Mas futebol é isso. Deixa aqui os comentários de vocês, quero saber. Tamo junto, vejo vocês até mais. Avante, palestra. Tchau.